Manhã de quinta-feira, dia 31 de março do ano de 2022. Estou justamente aqui na Secretaria de Agricultura de Pacajus. Março, mês das águas. E esse ano fez jus ao nome o mês de março no Ceará. Chufeu muito superior ao que estava estimado para esse mês. Muita chuva, muita água, os assuntos enchendo. E quem ganha com isso, muito com isso, é o agricultor. E para falar de agricultura, nós temos que estar no meio da plantação. No meio do milharal, como a gente fala. Vou conversar com o secretário Ricardo Motto, secretário de Agricultura de Pacajus, que também hoje abrangeu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E nós vamos falar justamente sobre inverno, sobre produção, sobre os implementos que a Secretaria de Agricultura tem investido, tem feito, junto ao agricultor local, do preparo da terra, ao cuidado dos animais, junto aos criadores de equinos, de bovinos e outras raças mais. Você vai conferir esse nosso bate-papo agora, no programa Ponto a Ponto. Batei um papo aqui com o Ricardo, Ricardo Motto, como popularmente é conhecido aqui em Pacajus. O Ricardo dispensa apresentação aqui em Pacajus. Ele é vereador, mas está secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Não é isso, Ricardo? São três secretarias em uma só. Trabalhar com uma já é complicado, você imagina três, a junção de três secretarias. Mas tudo bem, o Ricardo tem demonstrado competência para dar continuidade a esse trabalho aqui em Pacajus. Ricardo, a gente está chegando hoje no final do mês de março, dia 31 de março, mês de março que, segundo nós levantamos agora, através da FUNSEME, dos três meses do ano, o mês de março choveu por todos os três meses, vamos dizer assim. Foi superior, os milímetros de água que caiu aqui na nosso torrão foram muito bons, talvez superando a meta e a perspectiva da própria FUNSEME. Agricultura, Ricardo. Nós temos aqui na secretaria, e a secretaria faz uso o nome, né? Falar de agricultura, a gente está aqui, tem que estar no meio da plantação, principalmente a nossa principal cultura, que é o milho, é o feijão, se você virar ali do outro lado tem a mandioca, tem a maniva, Ricardo. Qual a expectativa da secretaria de agricultura? Que desde o início do ano vocês trabalham com o preparo da terra, a área do ano terra, junto com o pequeno, o médio agricultor. Qual a perspectiva para esse inverno desse ano, Ricardo? Bom dia, Alex, bom dia, Dinei, bom dia a todos os ouvintes da TV Liberdade. Alex, a perspectiva é a melhor possível, em todos os aspectos, né? Primeiramente, agradecer a Deus pela chuva, né? Porque sem a chuva realmente a agricultura não funciona. E aí nós tivemos a sorte, né? E Deus mandou chuva cedo, aonde no mês de dezembro nós já tivemos algumas chuvas. E em janeiro, o primeiro dia útil de janeiro, eu lembro bem que foi dia 3 de janeiro, nós já iniciamos com o programa Hora do Trator, justamente porque já tinha chuva, né? E a nossa expectativa da Hora do Trator é de atender até 700 pessoas. Nós já passamos, nós vamos finalizar esse mês hoje, nós estamos finalizando o programa Hora do Trator desse mês com mais de 500 famílias já atendidas, né? Então, assim, a nossa perspectiva realmente é de chegar às 700. Eu tenho certeza que nós vamos chegar e vamos até passar, porque se nós tivermos o mês de abril chuvoso, como está sendo esse mês de março, com certeza nós iremos passar das 700 famílias atendidas, né? Aproveitar para dizer às pessoas que não aradaram ainda a sua terra, nós ainda estamos fazendo a ficha, né? É só ir ali na prefeitura, na rua Guarani, número 600, na recepção da prefeitura, faz a inscrição lá da Hora do Trator. Relacionado às chuvas, Alex, é muito importante a gente comentar sobre a quantidade de chuvas, né? Aqui no nosso Pacajus, nós vamos aí aproximadamente para 600 milímetros, né? Só esse mês de março, mais de 400 milímetros, né? Nós fizemos o levantamento ali do posto 103, que é o posto da Afussemi, onde fica localizado a hematessa aqui de Pacajus. E eles marcaram do dia 15 de janeiro, já que do dia 1º de janeiro ao dia 15, eles tiveram lá um problema e não marcaram. Mas, janeiro, do dia 15 ao dia 30, choveu mais de 50, aproximadamente 55 milímetros, né? Nós tivemos o mês de fevereiro, que choveu praticamente 100 milímetros, né? E temos agora o mês de março, que já hoje nós fizemos o levantamento e já vai para mais de 400 milímetros, né? Então, assim, se a gente juntarmos os três meses, aproximadamente 600 milímetros aqui no nosso município de Pacajus. Eu tenho um pluviômetro lá em casa, eu até falava com vocês de manhã. Eu saio de casa 9 horas da manhã, já tinha chovido 60, aproximadamente 65 milímetros. Ainda tem o dia todinho, o tempo está nublado, está prometendo mais chuva ainda, né? Mas vamos aguardar fechar o mês de março, que eu acredito que o mês de março possa superar os 450 milímetros ou um pouco mais, né? Só o mês de março. Então, nós tivemos aí um total, como o Ricardo já falou, de quase 600 milímetros. Tem computado janeiro a partir do dia 15, né? Que foram 54,8 milímetros, fevereiro um total de 96,8 milímetros e março, até esse momento, né? O mês de março ainda não foi concluído o total, 403,5 milímetros. Quer dizer, boas chuvas. Com referência à agricultura, eu estou vendo aqui um milharal aqui. Já, já ele vai estar com as espigas de milho. Eu estou vendo aqui a cultura da mandioca. Qual é a nossa principal cultura? O que é que o agricultor, quando você fala em preparo da terra, o que é que ele primeiro prepara? Qual é a primeira cultura que ele planta? A nossa principal cultura, Alex, é o feijão. Aqui no nosso município de Pacajú, a principal cultura é o feijão, acompanhado do milho e em seguida com a roça, né? A roça, ela tem duas variedades, né? Nós temos a roça para fazer a farinha, né? E temos a roça que produz a macaxeira. Porque a roça é isso aqui, né? Isso aqui é a roça, que a gente chama de roça, que é o pendão, né? E a batata... Que é a raiz? Que é a raiz, aí sim. É a macaxeira ou, no caso, a mandioca, né? A mandioca a gente faz a farinha e a macaxeira sabe que é para o consumo realmente humano e também, principalmente, fazer bolos, né? Fazer essas outras situações. Que para quem está nos ouvindo aí no Rio de Janeiro, lá chama de aipim, né? Aipim, justamente. Aipim, o meu sogro, que é carioca, que está aqui, é macaxeira, é o mesmo aipim, então está aí. Nós temos aqui o milho, que já já ele está com as espigas. Você acredita que nós estamos no mês de março? Até quando nós vamos começar essa primeira colheta do feijão e do milho, Ricardo? Na realidade, nós já estamos tendo, né, Alex? As pessoas que plantaram em janeiro, na realidade, já estão colhendo, né? Nós temos aí andado ali na Mangabeira, inclusive, estive agora na Mangabeira esse final de semana, no terreno do pai do nosso amigo Macarrão, né? E já colhendo feijão e milho, né? Eu tenho andado em toda a zona rural e já estão colhendo feijão e milho. Quem é que está colhendo feijão e milho agora em março? São aquelas pessoas que plantaram realmente no começo de janeiro. E tem várias pessoas onde nós atendemos com o programa maior de trator de janeiro, né? Digamos aí, do dia 3 de janeiro até o dia 20 de janeiro, essas pessoas já estão colhendo agora tanto o feijão como o milho, né? Já que é uma cultura de aproximadamente, que ele vai começar a colocar aproximadamente dois meses e meio a três meses, é o período já que a gente está colhendo o feijão maduro e já está aparecendo o milho também. Então nós vamos ter uma semana santa de fartura. Machixe, milho verde, feijão verde, a mandioca, a macaxeira no caso, o aipim, né? Luiz Gonzaga que tem uma música que diz assim, no início do ano o agricultor começa a preparar a terra, mas ele planta as primeiras sementes no muturo de casa, né? O muturo é o lixo próximo de casa, onde dá um milho rápido e doce, né? Quer dizer, nós vamos ter muito milho verde na semana santa? Com certeza, Alex, com certeza, porque como nós começamos a atender cedo, né? No dia 3 de janeiro nós já atendemos com o programa Hora do Trator. E hoje mesmo, essa semana, eu andando na zona rural e a gente tem se deparado realmente com muitas pessoas já, com feijão maduro, com milho verde e outras pessoas que estão plantando agora, Alex, deixar bem claro, né? Tem muitas pessoas que só gostam de plantar realmente em março, aí eles vão começar a colher lá para o finalzinho de maio, para junho, né? Tem essa cultura também de pessoas que gostam de realmente, inclusive, ter pessoas que me procuraram aqui, que fizeram a inscrição da Hora do Trator em janeiro, mas disseram, olha, eu só vou querer o trator lá em março, porque a gente só plantamos em março. Então, assim, tem muitas pessoas também que é para poder colher já mais no seco, né? Que é para colher realmente lá no finalzinho de maio, para junho, é onde a chuva já tem dado uma baixada. Tem chuva ainda, mas é menos chuva, então tem essa cultura aqui também no nosso município. O pessoal fala assim, rapaz, chegou a chuva, é muito problema, é estrada alagada. Não, né, gente? Chuva para nós no Nordeste é solução, é fartura, é riqueza, é mais comida no prato do agricultor e o agricultor produzindo para as pessoas que moram nas grandes cidades. Esse feijãozinho que você está comendo aí, que você almoçou, que você vai jantar, né? Foi fruto desse trabalho do agricultor. O milho verde que você está comendo na sua casa, o milho cozido, que vai no supermercado, é isso aqui, ó. Então as chuvas são soluções, então nós vamos ter isso. O inverno traz, além dessa riqueza na agricultura, aí vem a piscicultura, vem a criação de aves como galinha, a produção de ovos aumenta, de ovos caipira aumenta, quer dizer, tudo melhora, tudo melhora. Os açudes, pequenos reservatórios que enchem água, que vai ter água, pelo menos garantida para o consumo animal durante o ano todo, ou grande parte do ano. Então a gente reza para que tenhamos um grande, um grande inverno, que o açude Pacaju já já vem a sangrar. Ricardo, além dessa parte da agricultura, que é o foco principal da secretaria, mas você tem se destacado como secretário, no apoio, Ricardo, ao pequeno criador, né? O criador de bovino, aquele que cuida também de equinos. Vocês têm dado uma assistência veterinária muito boa também aos agricultores. Aos criadores. Criadores, né? É, agricultores são criadores e criadores são agricultores, né, Alex? Eu, para quem não sabe, eu nasci e me criei ali na comunidade da cavalaria, e o meu pai que faleceu agora, vai fazer um ano agora, né, no dia 29 agora de abril, faz um ano que o meu pai faleceu, e o meu pai, ele sempre foi agricultor criador. E eu também, né, fiquei na cavalaria ali até os 18 anos de idade, e sempre ajudando o meu pai, né, na cultura do plantio. Tudo que você imaginar da agricultura, eu sei fazer. Inclusive, quando eu assumi a secretaria de agricultura, teve algumas pessoas que foram até maldosos, né, ao ponto de dizer assim, ah, o Ricardo não vai dar certo na secretaria, porque ele só sabe vender carro, o amo dele é carro. E a pessoa não sabia da minha história, né? E eu sou realmente filho de agricultor, neto de agricultor. E eu costumo dizer, Alex, que o agricultor, ele também é produtor. Você dificilmente, você chega na residência de um agricultor, para ele não criar alguma coisa, né? Uma vaquinha para o leite. Uma vaquinha para o leite, uma galinha para o consumo. Um porquinho ali. Um porcozinho ali. Então, assim, é normal você encontrar o agricultor criando, né? Tem um animal para tração, um animal para transportar o milho do terreno para casa, para o transporte dele mesmo? Com certeza, com certeza. E eu, sabendo disso, já que eu sou filho de agricultor, e principalmente depois que eu assumi a secretaria, eu fiz a solicitação para o nosso prefeito Bruno Figueiredo, né, que nós estávamos naquele momento, nós não tínhamos ainda um médico veterinário aqui. E aí nós fizemos a solicitação, o nosso prefeito prontamente atendeu. E aí nós começamos, né, esse trabalho de assistência agrícola e assistência agropecuária. Assistência agrícola nós já tínhamos na secretaria, mas assistência agropecuária não. Então, nós iniciamos a assistência agropecuária. Hoje nós damos assistência agropecuária duas vezes por semana. Na terça e na quinta, né, nós temos a nossa equipe aqui formada com o doutor Ricardo, que é o nosso médico veterinário. Aí acompanha o nosso técnico agrícola, que é o Mano. Acompanha o nosso amigo Ranieri, né, que ele faz parte da inspeção animal. Acompanha também o nosso agrônomo, né, que é o doutor Helder. E acompanha também o nosso amigo Alisson Lins, que ele é o gerente de agricultura e pecuária. Então, assim, essa equipe, Alex, ela está todo dia na zona rural, todos os dias. Dia de segunda, dia de quarta e dia de sexta com assistência agrícola. E dia de terça e dia de quinta com assistência agropecuária. E esse trabalho tem sido muito bom, as pessoas têm nos parabenizado e têm nos solicitado muito. E eu fico muito feliz, porque quando nós chegamos, realmente, a gente vê a necessidade do pequeno agricultor, do criador, que realmente precisa de uma assistência. E hoje ele está tendo, através da Prefeitura Municipal de Pacajus e da Secretaria de Agricultura. Ricardo, para a gente finalizar, essa semana você teve um encontro, né, com técnicos, com agricultores, com outros secretários. Me fale um pouco desse encontro. O que foi esse encontro que você teve essa semana? Até gravei aqui, ó, foi um encontro de integração dos gestores municipais do Estado do Ceará, né. Foi um encontro lá na SDA, onde a nossa secretária Ana Tereza, né, que assumiu agora no canto do nosso amigo Dias Serdiniz, né. O Dias Serdiniz, para quem não sabe, ele se afastou para ser candidata a deputado estadual. E assumiu a nossa amiga Ana Tereza, né. Já foi até prefeita de Jaguaruana. E hoje ela está à frente da SDA. E o encontro ontem foi um encontro muito bacana, Alex, que é para apresentar a equipe da SDA para os gestores, né. Já que na reunião de ontem foi convidado todos os secretários de agricultura dos 184 municípios do Estado do Ceará e também todos os prefeitos, né. Alguns prefeitos, que nem o nosso prefeito Bruno Figueiredo, não pôde ir, mas aí pediu para mim ir e eu fui lá representar não só o nosso prefeito, mas também representar a Secretaria de Agricultura. E foi um momento muito importante, Alex, esse momento de apresentar os programas, né, da SDA. O que é que a SDA tem disponível para o nosso Estado do Ceará e para o nosso município de Pacaju, já que nós estávamos lá representando o nosso município. E a importância, Alex, foi apresentada lá a importância da agricultura. Quando você diz, olha, o alimento que vai para a sua casa, o alimento que vai para a sua mesa sai de onde? Sai da agricultura. Então, assim, foi muito focado isso, a importância da agricultura, principalmente para os prefeitos que estavam lá, para dar mais importância ainda à agricultura. E fazer um elo, né, de aproximação entre a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e todas as secretarias municipais dos municípios, né, já que foram convidados os 184 municípios em dois momentos. Aconteceu uma parte na quarta, aliás, na terça, né, e outra parte na quarta, se dividiu em dois momentos. E o nosso momento aqui da região metropolitana foi ontem. E eu fico muito feliz de ter participado, muito agradecido ao nosso prefeito Bruno Figueiredo, que tem nos dado essa oportunidade de estar como secretário e fazer esse trabalho, né, junto ao homem do campo, junto ao agricultor e ao produtor rural, pessoas realmente simples, que tanto precisam. E eu quero dizer para vocês que, enquanto eu estiver aqui como secretário, a gente vai estar procurando sempre o melhor para os agricultores, para os produtores rurais do nosso município. Ricardo, para a gente finalizar, a gente falando de chuva, chuva, eu vou finalizar falando de chuva. Falamos tanto de chuva. A gente sabe que também tem o problema das estradas vicinais. Algumas estão com dificuldade de trânsito, né, algumas estradas alagadas. Esse mês de abril, que começa já amanhã, sexta-feira, dia primeiro agora é sexta-feira, esse mês de abril, algum trabalho especial na recuperação dessas estradas da zona rural? Com certeza, Alex. Esse é um problema, né, que a chuva vem e, infelizmente, né, tem um lado, também, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né. As chuvas, de uma certa forma, ela, vamos botar aqui no popular, acaba com as estradas, né. A gente passa o maquinário, mas às vezes, quando é com dois, três dias depois, já está praticamente do mesmo jeito. O que é que eu peço a compreensão da população de Pacajus, né. Primeiramente, nós temos que agradecer a Deus, realmente, a chuva e, no momento oportuno, quando realmente der uma estiada, que, sinceramente, Alex, eu espero que a estiada não venha agora, né. Eu espero que não venha agora, porque nós precisamos, realmente, da chuva para poder suprir a necessidade do ano todo, né, encher o nosso reservatório, né, acredito eu que, essa semana, se continuar a chuva, a gente já deve ter açude sangrando, açude Pacajus, o açude da Dica, eu passei essa semana, né, está bem pertinho já de sangrar. Então, assim, nós precisamos, realmente, mas quando, mas quando der o açude Pacajus, ele sangrou? O Ocara, né, o açude da Ocara já sangrou, né. O açude do batente, não é isso? O açude do batente. O açude do batente, então é assim que a gente fica muito feliz. Mas aproveitar aqui e contar, já que falou o açude Pacajus, e se o açude Pacajus não sangrou ainda, você pode ter certeza que ele está bem próximo. E a última sangria dele foi em 2009, e eu estive lá, e se Deus quiser, eu vou voltar agora. Se Deus quiser, né, Alex? E, assim, os açudes que vão sangrando, é importante que uns vai passando para dentro dos outros, né, e fica mais fácil que os outros sangrados. Mas, como eu estava dizendo, né, eu espero, realmente, que esse mês de abril seja muito chuvoso ainda, mas dizer para a população de Pacajus, assim que der uma estiagem, a gente já vai dar umas respostas, né, nós estamos com o maquinário pronto para poder, realmente, levar esse maquinário até a zona rural para poder ajeitar as estradas. Mas deixar bem claro, Alex, olha, tem algumas ruas aqui, por exemplo, do bairro Banguê, que é onde tem as piores ruas hoje, é no nosso bairro Banguê. Inclusive é que o Lucie mora, né? Isso, inclusive é do Lucie. Olha, só para você ter uma ideia, foi bom você ter tocado no assunto do Lucie, eu fiz uma visita lá ao Lucie, numa sexta-feira, eu fui numa quinta, à tarde, e disse para ele, Lucie, quando for no sábado eu vou fazer aqui uma ação aqui na tua rua. E programei para fazer uma ação na rua. E no sábado amanheceu, choveu muito na sexta e no sábado. Então, assim, não adiantava eu botar o material lá, Alex, que ele ia levar. Como qualquer material que a gente colocar hoje nas ruas, hoje, com essa chuva, a chuva vai, aproveita e leva. E deixando bem claro que o material ideal para a gente colocar nesses buracos é resto de entulho de construção ou cascalho, né? Então, se não adianta também de colocar aquele barro vermelho, que as pessoas vão reclamar. Vai virar lama, a água leva com mais facilidade. Então, assim, peço a compreensão de você, pacajuense, que assim que der uma estiagem, nós que fazemos a Secretaria de Agricultura, através da Prefeitura Municipal de Pacaju, em nome do nosso prefeito Bruno Figueiredo, nós estamos realmente cientes do que está acontecendo e pode ter certeza que nós iremos dar uma resposta o quanto antes, mas precisamos realmente que deste age. Não adianta a gente fazer esse serviço agora, que é perdido. Ricardo, eu quero lhe agradecer e também parabenizar você pelo trabalho que você tem feito. Como secretário, eu acho, eu acho não, o Bruno acertou aqui de mão cheia em levar você para a Secretaria de Agricultura, que hoje você também é secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em trazer o Darlan para a Secretaria de Educação, e está aí o trabalho que está sendo feito com pessoas daqui mesmo de Pacaju. Obrigado, parabéns, e a gente espera aí mais ações durante o restante desse inverno. Eu que agradeço, Alex, agradeço a você, agradeço aos ouvintes, e parabenizo o nosso prefeito Bruno Figueiredo, que tem feito um trabalho excepcional junto ao nosso município. Agradeço também a oportunidade que ele me deu realmente de estar como secretário, para a gente poder mostrar o serviço. E como você diz, nós temos muitas pessoas boas na terra, então é importante que realmente os prefeitos dêem oportunidade às pessoas realmente que nascem no seu município, porque é quem realmente entende, é quem está mais próximo. Imagina só, eu estou aqui aos finais de semana, aos sábados, aos domingos, então qualquer problema que tiver, a gente está aqui para poder se solucionar, sendo da nossa competência, é claro. O restante é agradecer você, agradecer aos ouvintes, e dizer que sempre que for solicitado, a gente está aqui para esclarecer, e dizer o que está acontecendo na nossa secretaria, para que as pessoas realmente saibam o trabalho do secretário Ricardo Motos, juntos aos produtores e aos agricultores do nosso município. Com imagens de Edne Oliveira, Monte Negro para o programa Ponto a Ponto.